militares e 580 viaturas reforçam as ruas da Paraíba até quinta-feira, durante a Operação Tiradentes. A ação foi deflagrada simultaneamente em todo o Brasil. Essa operação é elaborada pelo Conselho Nacional de Comandantes Gerais das Polícias e Bombeiros Militares. E esse conselho é um colegiado composto pelos comandantes das Polícias e Bombeiros dos 26 estados do Distrito Federal. E esse conselho elaborou essa operação para reforçar a integração entre polícia e bombeiros de todo o Brasil, compartilhar informações, sistemas de inteligência, modalidade de policiamento e reforçar essa integração da polícia com a sociedade brasileira. De acordo com a Polícia Militar, nas primeiras 12 horas da operação foram presos e apreendidos 39 suspeitos. Cinco armas de fogo foram apreendidas.